A faca que hoje eu canto Dom Cássio é quem escolheu Ajeitada pra o consumo O fio em banha embebeu Cê está no meu costado Apara e castra potrilho O lombo é pra palha do milho Eu fumo logo enrolado Uma faca companheira Na cintura de um guri Também um modelo eu vi Forjado pra mulher guapa Já podes viajar o mundo Sem a qual povo retratas Onde eu te ver saberei De façanhas e bravatas És de uma ruda e pureza Não és faca delicada Teu serviço é uma beleza És buena suerte clavada A faca não sai de moda Nela existe uma memória Faz chorar ou faz sorrir Mostra estilo Mostra estilo Conta histórias Muitas boias Muitas boias Cortei cruas E me servi em tua folha Pois nem sempre eu tive a escolha De me sentar De me sentar a uma mesa Tens do gaúcho a destreza És um contexto forjado Te exaltas com certeza Estes lendários do pago Já podes viajar o mundo Sei a qual povo retratas Onde eu te ver saberei De façanhas e bravatas És de uma ruda e pureza Não és faca delicada Teu serviço é uma beleza És buena suerte clavada Teu serviço é uma beleza Teu serviço é uma beleza